Oi, você quer fazer uma farm? Não, acho que ele não quer fazer uma farm. Você quer fazer uma porta de 3x3 no Minecraft? É, ele quer? Olha! Não, ele não quer. Mas imagina o seguinte, você tá aí jogando no seu mundo e de repente você tem uma porta como essa aqui, clássica, maravilhosa, linda, pra você poder decorar a sua casa. Olha só como essa porta aqui, ela é muito rápida. A gente tá falando de uma porta de pistão 3x3, um modelo super simples, fácil e também um ótimo modelo pra você colocar aí na entrada da sua casa. Sabe aquela farm que você precisa de fazer uma porta? Faz uma 3x3. Sabe a sua casa que você não quer que entre mais zumbi? Faz uma 3x3. Sabe? Faz uma 3x3. Enfim, a porta de pistão 3x3 é uma das mais antigas, mais clássicas e mais funcionais do Minecraft. E hoje eu vou te mostrar o tutorial passo a passo de como que você pode fazer essa belezinha aqui no Minecraft Bedrock 1.20. Então já deixa o seu like e se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui também pra poder fazer parte dessa comunidade com a gente. De segunda a sábado tem vídeo novo saindo aí às 17 horas, novidades, curiosidades, teorias e tudo mais. Então vem fazer parte dessa comunidade com a gente, afinal, pra você ter um dinheiro alta mil é só com o vídeo do Jill. E essa farm aqui, ela é simples. Um funcionamento, mas também ela requer pouquíssimos itens. Então aqui, nesse baú, são todos os itens que a gente vai precisar. Eu tô falando de 3 espectadores, 11 pistões aderentes, 1 bloco de redstone, 1 liberador, 3 pistões, 5 toches de redstone, 7 repetidores de redstone, 2 alavancas e 11 pós de redstone. E além, é claro, você também vai precisar do seu bloco de construção, né, que é pra poder fechar ali a sua porta. Ah, e se você quer ter o pistão brudento diferente do normal, dá uma olhada no nosso compilado de texturas do Jill, que o link vai tá aqui na descrição. Ah, olha a diferença, cara. Ficou muito mais bonito o seu mundo. E pra gente fazer o tutorial, já vim aqui no mundo dos meus tutoriais e você vai precisar de uma área como esta, tá? Basicamente, existe uma diferença de 1, 2, 3 blocos entre a parte aqui de baixo da nossa porta e aqui também 1, 2, 3 blocos entre a parte de lado da nossa porta e essa estrutura que eu criei ali de sinalização. Todo sistema que a gente fizer vai caber aqui ao redor dessa porta, considerando essas margens aqui que eu fiz pra vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os pistões grudentos. Então você pode vir aqui no meio, colocar um bloco, vamos colocar dois pistões aderentes pra cima e vamos quebrar esse bloco aqui que a gente utilizou. Agora, aqui na lateral, a gente vai colocar os pistões aderentes, exatamente assim que você pode quebrar. Boa! Aqui você vai fazer a mesma coisa. Beleza? Você pode quebrar. E desse lado direito, ó, você vai colocar um pistão aderente. Exatamente assim. Agora, a gente vai começar a fazer o sistema de redstone da nossa porta. Então a gente vai puxar um, dois blocos pra cá. Aqui a gente pode colocar um repetidor no nível 4. Vamos colocar pó de redstone. Aqui a gente vai colocar um bloco. E aqui a gente vai colocar outro bloco, tá? Então, pra cá você vai colocar outro repetidor no nível 4. Aqui em cima você vai colocar uma tocha. Vamos colocar um bloco. Uma tocha. Um outro bloco. E vamos colocar pó de redstone. E aqui a gente vai colocar uma outra tocha, tá? Beleza. Agora, aqui embaixo a gente vai colocar um pistão. Exatamente ali. Vamos colocar um espectador mirado para baixo. Então ele vai ficar com a seta aqui pra cima. Beleza? Aqui a gente vai colocar um bloco normal. E vamos pular um bloco. E vamos colocar outro pistão. Tá? Vamos pegar a nossa alavanca aqui. E vamos colocar nesse bloco de cá. Pra gente testar esse sistema que a gente acabou de fazer. Na prática, quando a gente ativar essa alavanca aqui, o que vai acontecer? A gente vai mandar um sinal pra cá, né? Pra esse pistão que tá aqui. Esse pistão vai fazer esses dois empurrar esse bloco pra cima. Como aqui a gente tem um repetidor no nível 4, o que vai acontecer? Tá? Depois que ele voltar, esse aqui vai empurrar esse bloco pra cá. E aí, esse aqui vai empurrar o outro bloco que acabou de ser empurrado pra cima. E os três vão empurrar pra frente. Então, basicamente, vamos ativar. Ó, vai ficar assim. E como a gente não acabou ainda, ele vai ficar exatamente assim. Ok? Então aqui, ó. Vamos ativar ali. Maravilha. E vamos voltar esse bloco pra cá. Aqui em cima, a gente vai colocar headstone. Aqui. Vamos colocar um bloco de apoio. Headstone. Um bloco de apoio. E agora a gente vai colocar um pistão aderente mirado pra baixo. Ó, exatamente assim. Na frente dele, a gente vai colocar uma tocha. Vamos puxar um pra cima. Outro pra cá. E vamos colocar um pistão normal mirado para baixo. Tá? Esse aqui vai ser um pouco difícil de fazer. Exato. Aqui a gente vai colocar outra tocha. Opa. Não. Aqui. Aqui. A gente pode quebrar esse bloco aqui de cima. Na frente dessa tocha, a gente vai colocar um pistão aderente. Com uma headstone. Agora aqui, ó, nesse bloco de kite, a gente vai colocar um liberador com uma pó de headstone em cima. O que que vai acontecer? Tá? Quando a gente ativar esse nosso sistema aqui, ó, a energia vai chegar aqui. Então, ó, esse pistão vai empurrar essa parte aqui pra baixo. Então, aqui vai ficar completamente fechado. Essa headstone vai apagar. Essa headstone vai acender. E aqui, ó, vai mandar aqui, ó, sinal pra esse pistão que vai empurrar esse bloco de headstone. E vai ativar aqui, ó, essa headstone que vai fechar aqui a nossa porta do lado de cá. Então, ó, beleza. Tá funcionando. Mas como a gente não fez ainda o lado de cá, ainda vai ficar dessa forma assim. Pra esse lado de cá, a gente vai colocar um espectador mirado pra baixo. Boa. Assim que esse liberador ativar, então, vai mandar aqui sinal. A gente vai colocar um, dois blocos. Podemos quebrar esse aqui do meio. Vamos colocar um outro bloco aqui. E vamos colocar um outro bloco aqui. Pra gente finalizar, a gente vai colocar um outro bloco ali no meio também. Então, vamos preencher agora com a headstone. Vamos pegar aqui headstone. Colocar aqui e aqui. Vamos pegar o nosso espectador. Vamos colocar um espectador mirado pra cá. Então, quando ativar, ele vai mandar sinal pra lá. Aqui em cima a gente vai colocar headstone. Um repetidor no nível 3. Boa. Aqui embaixo a gente vai colocar um repetidor no nível 4. E aqui a gente vai colocar outro repetidor no nível 4. Beleza? Então, vai acontecer o seguinte. Quando o sinal chegar aqui, esse liberador vai ativar o nosso espectador. Esse espectador vai mandar energia pra cá. Aqui vai mandar energia pra cá. Só que como tem quatro ticks, vai demorar um pouquinho. Significa que o nosso pistão vai demorar a receber essa carga. Só que antes disso, já vai receber uma outra carga aqui que vai fazer ele ativar pra cima. E por fim, aqui embaixo vai resetar o nosso sistema. Então, vamos fazer o teste ali. Vai fechar nossa porta. Maravilha. E agora, vamos abrir nossa porta. E maravilha. Puxou certinho. Tá? Se não tiver funcionando certo, você errou ou em algum dos repetidores. Ou você pode também ter errado aqui na direção dos espectadores. Então, fique esperto. Reveja o vídeo. E faça novamente. E aí, galera. É o seguinte. Então, sua porta vai entrar abaixo daqui. Aqui você pode fechar. Essa parte toda aqui você pode fechar. Pra não ficar feio. Pra esconder ali o nosso sistema de redstone. E aí, você deve estar se perguntando duas coisas. A primeira é... Dio, eu vou ter que vir aqui embaixo pra poder ativar? Não. Você não vai ter. E a segunda é... Se eu entrar, como é que eu faço pra poder fechar a minha porta? Então, vou mostrar como que vocês fazem isso agora. Vamos começar pela primeira pergunta, tá? Aqui, se você for tirar a alavanca e colocar qualquer outro tipo de item, você vai quebrar essa alavanca. Aqui você vai colocar no nível 3. Aqui você vai colocar no nível 3 também. Então, aqui a gente vai puxar um, dois blocos. Vamos colocar um repetidor no nível 1. Pode redstone. E aqui colocar a nossa alavanca. Então, quando a gente ativar, beleza? Quando a gente desativar, beleza? Vai funcionar certinho. Então, tem que colocar esse repetidor e tem que colocar esse no nível 3 e esse no nível 3, porque senão não vai funcionar. Ó, mais uma vez. Maravilha. E... Maravilha. Funcionou maravilhosamente. Agora, do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou puxar um, dois blocos. Aqui a gente vai colocar um repetidor. E aqui a gente vai colocar um pó de redstone. Então, a gente pode fazer aqui o nosso chão. Vamos colocar a nossa alavanca. E aí, quando eu ativar, vai fechar. Quando eu desativar, ela vai abrir. E agora, aqui desse lado, a mesma coisa. E pronto, galera. A sua porta fácil de pistão 3x3 está pronta. Agora é só você decorar e ser feliz. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que tem vídeo saindo de segunda a sábado aqui no canal. Então, dá uma olhada em todos esses que vão aparecer aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Já dá uma maratonada aí e seja feliz. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!